A Universidade Federal de Sergipe inicia na próxima semana o calendário de matrículas para os candidatos aprovados no processo seletivo 2013. E a primeira fase de matrículas começa na segunda-feira. Ao vivo do campus de São Cristóvão, a gente conversa com a repórter Tamara Oliveira, que traz todos os detalhes. Tamara, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Olá, você que nos acompanha. Devem efetuar matrícula a pouco mais de 5.400 alunos, distribuídos em 108 opções de curso. Aqui comigo, o Jonatas Menezes, ele que é pró-reitor de graduação da Universidade. Boa tarde. Como é que vai funcionar o cronograma? Boa tarde. Nós iniciamos segunda-feira matrícula para alunos que foram aprovados em cursos localizados no campus de Laranjeiras, São Cristóvão e o campus da saúde em Aracaju. Cada camp, são 5 camp, cada camp tem um cronograma específico, uma data específica? 3 camp, a matrícula começa aqui a partir do dia 11. Laranjeiras, São Cristóvão e o campus da saúde em Aracaju. E no interior, Lagarto e Itabaiana em datas diferenciadas. Lagarto na sequência, dia 18, a partir do dia 18 e Itabaiana no dia 7 e 8 de junho. Qual a documentação exigida para efetuar a matrícula? Há uma documentação acadêmica que inclui os documentos pessoais e mais o histórico escolar de conclusão do ensino médio. E tem para aqueles cotistas que se declaram, autodeclararam, portador de renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo, que tem que apresentar também a documentação correspondente da sua renda, comprovando que ele de fato participa do grupo H. Somente essa exigência ou tem outra para os cotistas? Os cotistas, a matrícula é igual para todos os alunos aprovados, os 5.400 candidatos. Agora, os cotistas do grupo G, que se autodeclaram com renda inferior, igual ou inferior a um salário mínimo per capita, eles têm antes que passar pela CCV para a apresentação dessa documentação. Esse passar antes não é antes da data, é a partir do dia 11 aqui, no dia 18 de março em Lagarto, 7 e 8 de junho em Itabaiana. Tamara. Preciso deixar claro... Pois não, Suzane? Aproveitar a presença do pró-reitor para deixar claro quais são os documentos específicos para os cotistas, pró-reitor? É bom explicitar que documento para cotista é igual a todos os estudantes, exceto para esse grupo que se autodeclara portador de renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Esses terão que apresentar o documento de comprovação dessa renda. Há no edital de matrícula uma lista muito grande, que é a mera transcrição da lei que instituiu o sistema de cota no sistema federal de ensino. Agora, se esse documento não comprovar essa insuficiência de renda, apesar de o estudante se declarar cotista, o que a Universidade Federal faz nesse aspecto? Veja bem, ele tem a oportunidade de fazer a declaração, a apresentação da documentação nos dias especificados para matrícula. Se ele não conseguir fazer a comprovação nessas datas, ele ainda tem uma oportunidade que nós estamos jogando para oito dias depois. No caso aqui de São Cristóvão, nós vamos de 11 a 15, ele vai ter no dia 22 o que nós chamamos de repescagem. No Campos de Lagarto, que é 18, ele tem no dia 25 para fazer essa repescagem. E Itabaiana na mesma proporção. Com relação ao estudo, o cotista precisa comprovar também que estudou três anos numa escola pública, o ensino médio. É isso, Proreitor? Exatamente. Ele tem que comprovar com o seu histórico escolar que concluiu que fez os três anos do ensino médio em escola pública. Nós temos aí, às vezes, algum tipo de dificuldade porque um aluno, por exemplo, que estudou numa escola filantrópica e a legislação não tem acatado como escola pública. Mas o Poder Judiciário tem concedido a esses alunos, a esses candidatos liminares para a efetivação da matrícula. Desde quando a Universidade adotou esse sistema? O sistema de cotas para esta matrícula é o primeiro ano, que é o sistema federal. O nosso, que é bem anterior, três, quatro anos atrás, nós já estávamos, já tínhamos implantado o sistema de cotas. A única diferença do sistema de cotas atual para o que a Universidade havia criado é que nesse sistema de cotas atual há previsão do cotista socioeconômico, aquele com renda igual ou inferior ao salário mínimo per capita. Obrigada pelas informações. Suzane? Muito obrigada, Tamara. Obrigada, Proreitor. Uma boa tarde. Obrigada, Proreitor. Obrigada, Proreitor. Obrigada, Proreitor. Obrigada, Proreitor. Obrigada, Proreitor. Obrigado.